Na fusa joga, só homem bomba, na guerra é tudo na... O que é que você desce? E aí, vem o jogo, vem ligar o que acontecer O herói é uma alegria, o nosso quadro é de que venceram E dali, 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 meu bugrão E dali, 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 meu bugrão Meu grande amor, minha eterno passão E dali, 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 meu bugrão Aqui, meu pai, aqui, sabe o que é que é isso aqui? Sabe o que é que é isso aqui? Aqui é porra de recorra, caralho O herói é uma alegria, o herói é uma alegria, o herói é uma alegria O herói é uma alegria, o herói é uma alegria, o herói é uma alegria A CIDADE NO BRASIL